E agora a DirecTV tem uma ótima novidade pra você. Total, já são 100 canais, mas em breve, 150 canais disponíveis. E o que é legal, gente, é que aqui o pacote básico, você já tem 82 canais. A pessoa assina, paga uma mensalidade de quanto pra esses 82 canais? 42,20. 42,20 e olha, mais um pouquinho só pra você já chegar no 100, né? Com certeza. São 44 canais de programação, 33 de música, vários estilos de música. Quantos canais são de música popular brasileira? 4 canais só de música popular brasileira. Certo. Em clássicos, em modernos, em samba. Aham, quer dizer pra todos os gostos. Pra todos os gostos. E são 23 canais de pay-per-view. Você paga e tem uma programação diferenciada. E o máximo, gente, é o som de CD e a imagem de cinema que você tem na sua casa com o DirecTV. E agora, o legal também é que você tem o equipamento com assistência técnica permanente. Ninguém tem dor de cabeça com o pessoal da DirecTV. Porque você pode ligar a qualquer hora. Eles dão assistência técnica nesse equipamento aqui. Essa é a antena parabólica, o receptor e também o controle remoto. Você pode levar pra sua casa de campo, sua casa de praia, né? Isso. Qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Instalação em apartamento, com sacada, sem sacada, em casa. Quer dizer, se eu não colocar na sacada, eu posso colocar onde, Malu? No topo do prédio. No topo do prédio. O equipamento, nota 10, pra dar aquela imagem, aquele som pra você. E olha, o preço muito especial. Assinatura, R$ 399, esse preço é à vista. Vou repetir o preço da mensalidade. A partir de R$ 42,20, já com 82 canais disponíveis pra você na DirecTV. E o pessoal assinando o PPV, por exemplo, vai encontrar o que nessa programação diferenciada? Shows, eventos, estreias, filmes de lançamento. Que já não passam nos canais tradicionais, né? Isso. E de filmes, quantos são os filmes por mês? São seis canais de filmes, que totalizam 2.800 filmes mês. 2.800 filmes. Entre os canais de filmes, nós apresentamos TNT, HBO, que é excelente. HBO 2 também. Múltiplo Premiere, HBO 2, Walmart. Certo. E são muitas programações pra você. Olha, final de semana, você já pensou, vou ficar em casa com a família, né? Já consegue se programar com a DirecTV e pra curtir aquele programa especial. Vou repetir o preço, R$ 399 e assinatura. E mais, R$ 42,20 a partir desse preço, já com 82 canais, gente. Em breve, R$ 150, tá valendo a pena, né? R$ 399 pode ser facilitado. Tem uma entrada de R$ 60, mas R$ 4,90 a pena. Isso, você não tinha me falado, mas olha, tá aí a dica pra você. E o brinde? Você ganha assinando o DirecTV, quatro semanas de Disney Weekend no Pay Per View, tá gente? Então é só ligar pra cá, identificar, falar que assistiu no Shop Tour, você já tem esse brinde. São 50 horas de Disney Weekend com os clássicos da Disney, né? Então aproveite. Segunda, segunda das 9h às 21h no telefone 0800 173 700. DirecTV, som de CD e imagem de cinema na sua casa.